Estamos aqui na Aventuras do Borim, no Rincão do Paraíso, Rincão do Inferno. Esse nome eu troquei para Rincão do Paraíso, porque aqui é um verdadeiro paraíso. São quênios com água, água, aqui passa o rio Camacuã, o Chiquinho, que o nome dele é do Chiquinho. Então, eu vou mostrar para vocês o Borim, o Rincão do Inferno, nas Aventuras do Borim. Eu coloquei o nome de Rincão do Paraíso, porque é um paraíso, Rincão dos Francos. Aqui, as Aventuras do Borim, aqui nesse esquema, que é um paraíso. Ok? Então... Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.